O Lumenau recebe até o próximo domingo o terceiro encontro catarinense de DKV. O Romulo Balbinotti tem informações pra gente, vamos lá. Pois é, o evento vai até o próximo domingo aqui no pavilhão da Aizeban, no Parque Vila Germânica. E esse ano, quantos veículos vocês pretendem reunir por aqui? Boa tarde. Boa tarde, a gente pretende reunir aproximadamente entre 50 e 60 veículos, todos da marca DKV. A gente pode observar que os carros ainda estão chegando, alguns vindo de outros estados, como esse aqui que veio de São Paulo. Isso mesmo, esse aqui fez aproximadamente 700 quilômetros, 12 horas de viagem. E tem mais alguns colegas chegando do Rio Grande do Sul, Paraná e o pessoal do Rio de Janeiro também. São carros fabricados nas décadas de 50 e 60. Isso, isso mesmo. O DKV foi o primeiro veículo considerado pelo GEIA como nacional. Então surgiu a partir daí o primeiro veículo totalmente nacional. Então a gente faz esse resgate histórico todo dessa marca. Você tem uma ideia de quantos veículos assim hoje existem aqui em Santa Catarina, em Blumenau, enfim, são raros, né? São, são raros. Aqui em Blumenau a gente acredita em torno de 10 a 15 exemplares, né? E no Brasil todo deve ter uma quantidade um pouquinho maior. Muitos colecionadores, na realidade, eles não gostam de mostrar muitos os carros. Então a gente faz esse encontro para tentar trazê-los e confraternizar junto com a gente. Agora, Diego, quem quiser participar, né? Quem quiser vir aqui para conhecer os carros, a entrada é de graça, como é que vai ser? Sim, a entrada é gratuita, né? Os pavilhões estão abertos hoje, estarão abertos amanhã e no domingo também. Então a entrada é franca. São diferentes exemplares. Esse aqui, por exemplo, tem uma história para lá de especial, né? Esse carro aqui, ele tem muita história. Sim, com certeza. Esse foi o primeiro carro do meu pai e da família, comprado em 14 de maio de 1962 e depois, naturalmente, foi vendido com o tempo. E aí, por ocasião do aniversário do meu pai de 90 anos, eu tive a ideia de dar de presente para ele, de conseguir localizar o carro, registro, estava sem restauro. Trouxe, restaurei e dê de presente a ele. E ele vai ser homenageado nessa edição? Exatamente, porque o pai faleceu na Páscoa do ano passado e com 97 anos, né? E por isso o encontro aí, o terceiro encontro catarinense, está sendo em homenagem a ele. O senhor Moacir, por exemplo, veio lá de Araras, São Paulo, com esse exemplar aqui para lá de raro, né? Isso, é isso aí. É um antigo táxi aí, na época, muito utilizado e a gente mantém ainda o bichinho rodando ainda. Quantos quilômetros para chegar até aqui? 800 quilômetros. E ele já tem quantos quilômetros, assim? É bastante coisa. É só de Blumenau, é a segunda vez que a gente vê, né? Já estivemos em 2017, né? No segundo encontro. O ano passado fomos para Curitiba, né? E esse ano estamos aqui novamente. Um dia esse carro já foi um táxi, então? Já foi um táxi, já foi usado como táxi. Olha só, todo mundo tá convidado para participar, né? Deste evento que acontece até o próximo domingo, então, né? Até o início da tarde do próximo domingo, aqui no pavilhão da Aisba, no Parque Vila Germânica. Lembrando que a entrada é gratuita. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Valeu, Romulo. O pessoal com mais de 50 vai lembrar com saudade aí, né? Do DKV, do Gordini, LP2. E tempo bom! O pessoal com mais de 50 vai lembrar com saudade aí, né?